E também falando em se planejar para o final do ano e para o ano que está vindo aí, né? A gente já pensa, eu prometo para 2024 melhorar a minha rotina no dia a dia e para isso, para eu ter um maior desempenho, né? Eu tenho que ter qualidade de vida e começa, é claro, com os nossos exames que a gente faz aí em endocrinologista, fazendo aquele check-up geral cardiológico, né? O bucal, como a gente falou, mas também ter uma vida saudável faz parte para que você tenha um treino ideal, um acompanhamento ideal. E aí, como é que anda a sua rotina de treinos? Nós sabemos que a atividade física, ela faz muito bem para a saúde, é essencial. Então a gente vai conferir como é que está aí o treino de cada, escolhemos assim, acho que uns 5 profissionais aqui da TV Antena 10 para a gente conversar já já com o médico que vai falar sobre esse assunto, ele vai analisar o depoimento de cada um, porque sempre tem um amigo, né? Que diz assim, ah, eu estou treinando, mas no fundo ele está mentindo. O Gaetis que perdeu 5 quilos, aí o Raikamburo morre de inveja, aí diz assim, né? Cadê os 5 quilos que ele perdeu e tudo? Mas o importante é você estar bem consigo mesmo, de dentro para fora. Estou aqui com um médico maravilhoso, que é o João Vitor Amorim, ele é especialista em estilo de vida. Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bom? Que vem representando o IPS, que assim, é também hoje um espaço que muita gente em Teresina, né? Procura por uma qualidade de vida. E agora você vai analisar aqui o pessoal da Antena 10 e ver como é que está aí a rotina deles. Vamos ver? A responsabilidade, vamos lá. Gosto de ir pela manhã, né? Quando dá tempo, quando o Heitor Miguel deixa também, né? Quando não dá. Quando não dá. Bom, quando não dá, às vezes eu treino em casa, faço alguma coisa em casa, eu coloquei em casa barra, paralela. Tem alguns pesos em casa, então eu faço alguma atividade em casa. Mas eu gosto de fazer mesmo na academia, porque a gente faz mais focado. Só a cobrança para os telespectadores em relação a treinos, mas zero a vontade é imensa de voltar a treinar, fazer malhações, mas sem condições. O que que está faltando? O famoso tempo. O jornalista não trabalha em um lugar só, trabalha em três, fazendo funções diversas, né? Então, a gente malha quando dá, né? A gente tem, obviamente, assim, uma rotina de treinos ideal, que é três vezes por semana, né? Pelo menos três vezes por semana, quatro vezes, né? Mas aí é aquela coisa, até dez horas da noite, quando dá. O importante é não falhar. Sempre tenta encaixar ali, principalmente nas primeiras horas do dia. Tem que encaixar na rotina, porque senão não vai. O momento perfeito, o momento ideal, a gente nunca vai encontrar, mas a gente tem que dar ali um jeitinho na agenda. Eu sempre tento ir. Estou indo, hoje eu já fui. Vamos, eu dou um brasileiro, nunca desiste. Já parei, já voltei umas quinze vezes, mas dessa vez eu decidi voltar com tudo, comprei até suplemento. Estou tentando fazer dar certo dessa vez. Olha aí, a medicina é ampla, está sempre evoluindo e se dividindo em novas práticas que tratam da saúde de maneira diferenciada. E aí a gente vai apresentar esse conceito da medicina moderna, que vem ganhando força no Brasil, que é a medicina do estilo de vida. Para saber mais, estamos aqui recebendo um especialista em estilo de vida, que é o médico João Vitor Amorim. Já dei o meu boa tarde para ele e aí ele avaliou, né? Porque diante desses depoimentos de diversos perfis, o que é medicina do estilo de vida? Gostei, muitos depoimentos a gente pode pegar um pedacinho de cada um deles ali, né? Sim, sem fazer um resumo, né? Por exemplo, a gente conhece ele há muitos anos na TV e parece que ele está ficando mais jovem, né? Isso. Quando a pessoa começa a se cuidar mais, ela vai ficando mais jovem do que antes. Eu digo muito com meus pacientes, às vezes eu atendo pacientes de cinquenta e poucos anos, eu digo, olha, você vai entrar aqui hoje no consultório, daqui seis meses, um ano, você vai estar dois, três anos mais novo do que hoje em dia. Porque a pessoa vai ficando com a longevidade melhor, o envelhecimento mais saudável, parece que está ficando mais jovem quando vem na rua. E a gente pega um pedacinho de cada um ali, falando sobre tempo, sobre as dificuldades das profissões, e é mais ou menos por aí que a gente vai atuar na medicina do estilo de vida. Não que eu já estou dizendo, é pelo estilo de vida. A gente sabe que muitas das doenças que acontecem hoje no mundo, as doenças que mais matam no mundo, por exemplo, são diretamente relacionadas ao estilo de vida. Obesidade, sedentarismo, diabetes, hipertensão, são as doenças do sexo, são as doenças que mais matam hoje. As doenças mentais também, depressão, ansiedade, todas diretamente relacionadas ao estilo de vida, tanto nas causas quanto também no tratamento. E é aí que a gente vai entrar. Então, o tratamento das doenças vai iniciar com as mudanças de estilo de vida. Lá no consultório, por exemplo, 80% do tempo que a gente passa ali dentro, uma hora, uma hora e meia conversando, sobre estilo de vida. No finalzinho, a gente vai pegar as prescrições de algumas medicações que vão ser necessárias, suplementos, alguma coisa assim. Mas, em grosso modo, a mais importante abordagem da gente é estilo de vida. E a medicina do estilo de vida, ela é dividida em seis pilares nessa avaliação. Então, alimentação saudável, exercício físico, a gente acabou de falar aqui. E aí, a gente pensa que é só essas duas coisas, né? Ainda tem mais, tem qualidade do sono, que é muito importante ser avaliada. Tem a qualidade dos relacionamentos interpessoais, então relacionamentos tóxicos. Conta muito. O ambiente que a gente vive, as pessoas com quem a gente convive, também faz parte da nossa saúde. O manejo de estresse. Então, as pessoas que trabalham muito, como o caso de pessoas que vivem aqui na TV, por exemplo, porque teve depoimento ali, trabalha demais, vive dois, três trabalhos diferentes, com um monte de pendência para ser feita, esse estresse faz mal para a saúde também. Então, tem que ter um manejo de estresse. O uso de medicações, uso de álcool, cigarro, algumas outras drogas, também faz parte da avaliação. E esses seis pilares aí que a gente usa para fazer a avaliação completa de saúde. Para que aí possa fazer um planejamento chamado também, muitas vezes, o protocolo seria para cada pessoa, né? Individualizado, para cada pessoa, dependendo da rotina da pessoa, do trabalho, quantas pessoas ela mora. Agora mesmo, eu estava conversando com um paciente aqui, ela perguntou, doutor, como é que funciona o seu acompanhamento? Eu digo, olha, o acompanhamento é individualizado. Depende de com quem a pessoa mora, o que ela faz, que horas ela acorda, que horas ela dorme, o que ela gosta de comer, o que ela não pode comer, o que ela faz mal intestino, tem ansiedade, teve a pandemia, então a gente vai pegando um pouquinho de cada um. Eu vou escutar muito esse paciente, mas também eu tento manter esse padrão de 60% a 80% do tempo no consultório, é escutando, só escutando, absorvendo o que a pessoa quer dizer, a gente consegue pegar muitas sacadas no que a pessoa fala. A primeira frase que ela fala no consultório é muito importante também da gente avaliar. E aí, a partir daí, a gente vai traçar os planos de ação. Como é que ela vai fazer o exercício físico, qual a intensidade, quantas vezes na semana, é três vezes, é quatro vezes, todo dia? Depende da rotina, depende do quanto que ela está disposta a se esforçar para isso. Se dispôr a ter um objetivo, que é justamente o que eu quero perguntar. Então, quais são os objetivos reais da medicina do estilo de vida, depois que você faz essa anamnese, digamos assim, de cada paciente individualizado? Aí vai depender de cada um também. Por exemplo, tem gente que vai chegar lá, hoje eu acho que a maioria dos meus pacientes são mulheres, na faixa de 35 a 45 anos, que geralmente tem mulheres empresárias, por exemplo, tem uma vida corrida, muito trabalho, trabalho em casa, tem dois, três filhos para cuidar, tem os pais para cuidar. Então, são mulheres que vivem uma vida de altíssima performance. Sim. Então, elas querem o quê? Querem trabalhar melhor, querem se sentir bem, querem cuidar do corpo. Muitas vezes, a gente imagina só que quer emagrecer, quer emagrecer, quer ficar com o corpo bonito, mas muito mais profundo do que isso, é você ter performance, você ter qualidade de vida, energia para trabalhar melhor, para cuidar melhor da sua família. Então, a gente vai pegando nessa conversa que a gente tem no paciente ali, cada pedacinho e vai traçando o plano individualizado para cada um. Até porque, por exemplo, a gente vê também que aqui em Teresina, em isolado, né, chegou o crossfit. Aí a gente sabe, querendo ou não, vai criar-se uma moda, né? E aí, até um tempo atrás, era o beat tennis, que continua também em alta. A gente sabe que todos são benéficos, não estou aqui criticando. Mas aí a gente percebe que tem uma pessoa que está com a vida sedentária porque viu a amiga que está maravilhosa, trincada, lá no crossfit, lá no beat tennis, aí eu vou começar hoje, vou tentar ir com a mesma garra, aí acaba vindo o quê? Muitas vezes até um infarto, algo do tipo, por conta de querer começar sem procurar realmente a medicina, né? Sem ter o início adequado. Começar do começo, como se diz, né? Como a nossa amiga ali também, a colega, falou por último, que ele já começou mais de 15 vezes, termina e não consegue, não consegue. Por quê? Talvez falte uma estratégia correta para ela, para ela começar no ritmo dela, com as coisas que ela gosta de fazer. Essas modinhas são ótimas. Sim. A modinha de fazer exercício. O que incentiva, né? Melhor do que uma modinha de fumar vape, melhor do que uma modinha de fumar cachaça, melhor uma modinha de fazer exercício, de fazer beat tennis, fazer crossfit, é ótimo. Mas cada um tem que ser no seu ritmo, né? Eu sempre falo também da gente, hoje na internet, as pessoas ficam olhando a influência, a blogueira fitness, e quer ter a barriga trincada, quer ter aquela... Ô, puxa, eu queria tanto ter essa barriga trincada, mas será que a pessoa quer pagar o preço de ter aquela barriga trincada? Sim. Qual é o quanto ela está disposta a gastar energia, a gastar tempo, a gastar dinheiro, para ter a barriga trincada? Porque até mesmo a lipo-HD, que é a moda do momento também, mas que, por exemplo, funcionou para fulana, mas para funcionar para fulana ou para cicrana, realmente tem que ter antes e depois um cuidado ideal, mesmo fazendo a cirurgia, né? Essas mulheres que trabalham com o corpo, que são influências, elas têm que estar com o corpo o tempo todo, 100% do ano todo, um corpo bonito, magra, abdômen trincado, elas trabalham com isso, é o trabalho delas. Sim. Elas têm que estar perfeitas, elas têm que estar na lipo-HD, elas têm que estar na estética. A gente que trabalha com outras coisas, consegue dar o nosso melhor. Mas o nosso melhor é diferente do melhor de outras pessoas. E a gente tem que se inspirar, não no resultado final, a gente tem que se inspirar no que a pessoa faz para chegar até ali. Então, na dedicação que ela tem, nos benefícios que vai trazer, né? Isso que ela vai trazer. Porque muitas vezes a pessoa ali, ela tem diabetes, né? Ela tem uma hipertensão por trás de tudo aquilo dali também e precisa realmente ter um cuidado redobrado, né? E as pessoas acham que é fácil, mas aí ela é fácil demais, ela é rica, milionária, faz cirurgia, é bom demais. Não é assim. Por trás daquilo ali tem uma dedicação. Tem anos e anos e anos de treino, de abdicações. Então, ela vai trabalhando com o que ela tem. Cada um trabalha com o que tem. Doutor João Vitor, a gente vai falar agora só para fechar do caso Neymar, né? Que é um atleta que todo mundo conhece, né? E ele tem uma rotina de treinos, a gente tem imagem aí, né? Eduardo, qual é a dinâmica do treino de um atleta que está lesionado? Porque a gente sempre cobra do Neymar para que ele não caia, mas ele acaba se lesionando, né? E aí ele precisa, como você falou, estar naquela rotina também, né? O Neymar é um atleta de altíssima performance e está o tempo todo sendo caçado em campo. Já tem essa fama dele também. Termina acontecendo as lesões, por muita pancada que ele vai levando durante toda a temporada. e como ele está no ápice da alta performance lá no clube, um clube que gasta milhões e milhões e milhões de euros por ano com ele, ele tem as melhores tecnologias, os maiores tratamentos, os melhores profissionais do mundo cuidando dele. Então ele tem aí, por exemplo, ele está com um pós-operatório de cirurgia do joelho, mas ele está fazendo tudo o que pode ser feito. De treinamento, de reabilitação, na maior tecnologia que existe. Então como deve ser iniciado um treino de alta performance para quem não tem experiência? Por exemplo, quero começar hoje. Eu e o Gat, dois exemplos aqui. A gente quer ir um treino de alta performance. E aí? Vamos começar o projeto de 2024. Todo mundo empolgado, começa de ano, quer começar, né? Primeira coisa, antes de qualquer coisa, uma avaliação médica. Mesmo que você não tenha nenhum problema de saúde, mas é importante você fazer uma primeira consulta, ou se você nunca fez, principalmente, fazer uma primeira consulta, conversar com o médico, contar a sua história familiar, contar se você tem alguma alteração de algum exame, alguma vez. Então fazer algumas... Esse médico, na primeira consulta que você falou, anamnesis, essa palavrinha, ele vai saber direcionar você. Não, você precisa fazer um teste ergométrico. Então não, você precisa fazer alguns exames laboratoriais. Então não, você está liberado, já pode começar a treinar intensidades mais baixas e progredindo progressivamente, até você chegar, não vai chegar na alta performance do Neymar. Você vai chegar na sua alta performance. Desculpa, gente. No seu nível máximo, nos seus desafios, é assim que a gente consegue. E qual é, só pra fechar também, que eu não posso deixar de perguntar, as restrições pra quem pratica, vai querer praticar o treino de alta performance? Tipo, Mônica, não pode fazer. Pronto. Existe um exame que a gente tem, inclusive, lá no IPS, que é o exame ergospirométrico, ou teste cardiopulmonar do exercício, ou teste cardiometabólico. É um exame da esteira, a gente coloca o paciente na esteira, e é um teste progressivo. Ele começa caminhando, a cada minuto, a esteira vai aumentando a velocidade, vai aumentando, e durante todo esse tempo, ele está todo monitorado. Certo. Um eletrocardiograma, medindo a pressão arterial antes, avaliando tudo. Depois do teste, oximetria antes, durante, depois do teste, frequência cardíaca. É sempre com o médico, eu que faço o teste do lado do paciente, uma equipe de enfermagem. Pra, caso aconteça alguma coisa, a gente está preparado pra agir. Mas, toda essa avaliação metabólica, cardiológica, respiratória, no final, a gente dá ao lado, o paciente está liberado pra fazer exercício de alta intensidade, e ele vai progredindo até chegar na intensidade máxima pra ele. Tá aí, gente. Esclarecimentos rápidos e muito válidos. Muito obrigada, doutor João Vitor Amorim. Informações aí no Instagram, né? Deixa aí o seu Instagram pra todo mundo. Lá no meu Instagram, arroba dr.jouanvitoramorim. Sempre fala lá sobre saúde, sobre alta performance, acompanha atletas também. E tem no link da Bill, um linkzinho pra você entrar na plataforma de ensino de saúde. Que é muito bom. Que eu gosto muito de falar, de ensinar também sobre saúde. Muito obrigada. Volte mais vezes, trazendo aí dicas especiais, porque 2024 tá chegando com tudo, né? O projeto vai começar. Obrigada. E olha, vamos deixar a fotinha dele lá, com também todos os dados no nosso Instagram.